Bom, a gente atravessando o Mediterrâneo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra que vinha supervisionando o conflito em Gaza. Ele tomou essa medida em meio a um cenário de crescente insatisfação com a condução dele na guerra em Gaza. Grupos da oposição estão fazendo protestos diários há uma semana e as tensões dentro da própria coalizão governamental estão fervendo. A dissolução do gabinete de guerra foi confirmada por autoridades israelenses que preferiram permanecer anônimas. Segundo esses relatos, Netanyahu disse aos ministros que o gabinete não era mais necessário após a renúncia de Benny Gantz. Essa decisão de Netanyahu parece ser um movimento estratégico para consolidar seu controle sobre as decisões relacionadas aos conflitos em Gaza e na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah também está envolvido. Benny Gantz, juntamente com Gadi Enzenkot, deixou a colisão e agora Netanyahu deve consultar um grupo bem menor de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Iwab Galan, e o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermier. Apesar de a dissolução do gabinete de guerra não ter um impacto direto na condução do conflito, as repercussões políticas podem ser grandes. Parece ser uma resposta direta aos aliados de extrema-direita de Netanyahu, como Itamar Benvi, que buscava um assento no gabinete de guerra após a saída de Gantz. Segundo a mídia israelense, Netanyahu pretende tomar decisões chaves com seus próprios conselheiros, excluindo Benvi antes de apresentá-las ao gabinete de segurança. Vocês devem estar se perguntando o que isso significa para a dinâmica do governo israelense e para o conflito em Gaza. Bem, essa ação sugere um aumento na confiança de Netanyahu, especialmente com a melhora em suas pesquisas de opinião desde a saída de Gantz. Apesar da pressão da administração Biden para manter o gabinete de guerra, visto como um fórum mais moderado, Netanyahu parece determinado a continuar com o conflito e marginalizar figuras como Benvi e Ibsalel Smoltz, ministro das Finanças. E como se não bastasse, há um cenário de divisão de opiniões entre Netanyahu e os comandantes das forças de defesa de Israel. Isso mesmo, Netanyahu, em uma reunião recente do gabinete completo, mencionou que tomou decisões difíceis para eliminar as capacidades do Hamas. Algumas dessas decisões não foram aceitas pelo escalão militar. Veja só o que ele falou sobre isso. Temos um país com um exército, e não um exército com um país. Essa fala reflete bem sua visão de liderança civil sobre as decisões militares. Claro que assim como eu, gente, vocês gostariam de saber exatamente quais foram essas decisões que não contaram com a aprovação da cúpula militar. Bom, a dissolução do gabinete de guerra também levanta questões sobre o futuro das decisões políticas e militares em Israel. A imprensa israelense especula que agora algumas decisões chaves poderão ir para um gabinete expandido, com cerca de 50 participantes, onde vozes mais agressivas podem dominar, dando a Netanyahu mais cobertura política para continuar o conflito. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves. Não é segredo para ninguém que ontem, domingo, potências ocidentais e seus aliados estavam reunidos em uma cúpula na Suíça para denunciar a invasão russa na Ucrânia. No entanto, eles não conseguiram convencer estados não alinhados importantes a endossarem sua declaração final, e nenhum país se ofereceu para sediar uma continuação da cúpula. Mais de 90 países participaram das conversas de dois dias em um resort alpino suíço a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunciado como o Cúpula da Paz, mesmo sem a presença de Moscou. A Rússia, mesmo à distância, ridicularizou o evento. Uma decisão da China de não comparecer garantiu que a cúpula não alcançasse o objetivo ucraniano de persuadir países importantes do sul global a se unirem ao isolamento da Rússia. O Brasil participou, mas apenas na condição de observador. No final, Índia, Indonésia, México, Arábia Saudita e África do Sul se abstiveram de assinar o comunicado da cúpula, mesmo com a exclusão de questões contenciosas na tentativa de obter apoio mais amplo. Ainda assim, a conferência ofereceu a Kiev uma oportunidade de mostrar o apoio dos aliados ocidentais que dizem ser necessário para continuar lutando contra um inimigo muito maior. Apesar de uma justificativa convincente, a ausência de Biden foi eloquente, embora representado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Esteve presente também o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron. A Rússia, como tem feito há semanas, zombou da reunião. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse o seguinte, Nenhum dos participantes do Fórum da Paz sabe o que está fazendo lá e qual é o seu papel. Veja o que a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse sobre isso. Sabemos que a paz na Ucrânia não será alcançada em um único passo. Será uma jornada. Pedimos paciência e determinação. Não foi uma negociação de paz porque Putin não está falando sério sobre acabar com a guerra. Ele insiste na capitulação. Ele insiste na cessão de territórios ucranianos. Até mesmo de territórios que hoje não estão ocupados. Na ausência de um caminho claro para encerrar a guerra, Zelensky enfatizou questões práticas como a segurança nuclear e o fornecimento de alimentos da Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. A declaração final da cúpula pediu a restauração do controle da Ucrânia sobre a usina nuclear de Zaporiz e seus portos no mar de Azov. No entanto, em linha com os objetivos mais modestos da conferência, omitiu questões mais duras, como o que um acordo pós-guerra para a Ucrânia poderia implicar, se a Ucrânia poderia se juntar à OTAN ou como funcionariam as retiradas de tropas de ambos os lados. O chanceler austríaco, Karl Nijanman, comentou quanto mais aliados pudermos encontrar para dizer as coisas não podem continuar assim, isso é demais, isso está passando os limites, e isso também aumenta a pressão moral sobre a Federação Russa. À medida que as conversas de domingo se voltaram para a questão de segurança alimentar e energia nuclear, alguns líderes acabaram indo embora mais cedo. Nenhum país se ofereceu para sediar outra reunião desse tipo, com um silêncio ensurdecedor da Arábia Saudita, que havia sido mencionada como o possível local futuro. O ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal Bin Faham Al-Saúde, disse que o reino estava pronto para ajudar no processo de paz, mas que um acordo viável dependeria de compromissos difíceis. Desde as conversas iniciais de paz nos primeiros meses após a invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem consistentemente exigido que a Rússia se retire de todo o seu território, enquanto Moscou exige o reconhecimento de seu domínio sobre os territórios capturados por suas tropas. Como vocês lembram, na semana passada, em declarações claramente direcionadas à conferência, Putin afirmou que a Rússia não interromperia a guerra até que Kiev retirasse totalmente suas forças de quatro províncias que Moscou controla apenas parcialmente e alega ter anexado. Kiev rapidamente denunciou isso como uma demanda de rendição. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, falou o seguinte, Os líderes ocidentais na cúpula endossaram a recusa de Kiev em negociar sobre esses termos. A primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, afirmou Confundir paz com submissão criaria um precedente perigoso para todos.